LADER ZICK Oh, não! Uh! Fulgou! Ah! Bartaruga, te salvo! Ah! Ajuda! 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 Alguém precisa de ajuda! É o Nick! Uou, uou, uou! Nick, o que aconteceu? O chão é lava! De onde veio? Vou te ajudar! Ajuda! Não! Oh! Nick, eu vou te salvar! Não! Oh! Oh! Nick, eu vou ajudar-te! Uou, uou, uou! Ah! Nick, espera! Eu ajudo-te! Me ajuda! Ah! 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 Lava! Oh! Pipoca! Ah! Nick, está pra brincar comigo? Vamos! 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 Acabado! Estás a brincar? O que vamos fazer? Mama! Ajuda! Mama! Ajuda! Mama! Ajuda! Mama! Não se preocupem! Eu volto! Vem! 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 Ah! Meus queridos! Salvei vocês! Ah! Ah! Ai! Coxa! O chão é de lado! Ah! Vamos, mamãe! Sim, Nick! Um, dois! Mamãe! Eu vou te salvar! Diga adeus, lava! Uau! Olha isso! Uau! Iê! E aí! Olá! Olá! Bem-vindo ao Five Seasons Hotel Pegue suas chaves, por favor Obrigada Dinheiro Ok Oh Uau O quarto tá sujo Com licença, senhor Limpe o meu quarto, por favor Me ligue, por favor Limpe meu quarto, por favor Ok Ei Ok Oh O que aconteceu? O quarto está sujo Vamos ajudar Consegui O ar-condicionado não tá funcionando Tá muito quente Ok De nada Dinheiro Ok Oh, minibar Cadê o chocolate? Com licença, senhor Eu tô com fome Ligue Ligue Eu quero comer Comida? Ok Vá, gente Precisamos de comida Oh, cachorro quente? Ok, tchauzinho Entre Serviço de quarto Quê? Onde tá a minha comida? Upsi! Quê? Por isso? Hã? Com licença, a senhora TV não tá funcionando! Ok! Canal de Música Olhe nos meus olhos, diga-me o que vê! Paraíso perfeito, você tem de ver! A música acabou! Dinheiro, por favor! Ei! Não tem água! Senhor! Não tem água! Sim! Vlad, precisamos de água! Oh, tudo bem! Tudo ficará bem! O bloqueio do tubo foi removido! Água está chegando! Ah, não! Ajuda! Aranha no quarto! Onde está a aranha? Aqui! Ajuda! Isso! Isso! Consegui! Ei! Dinheiro! Obrigado por ter vindo! Tchauzinho!